Modo da escala maior a partir de Fá Vou tocar mais uma vez Modo da escala maior a partir de Sol De novo Mais uma vez Modo da escala de Dó maior a partir de Lá Quinta casa De novo Novamente Módulo da escala maior de Dó a partir da sétima casa que anota Si De novo Modo da escala maior de Dó a partir da oitava casa Que é a própria nota Dó Novamente Modo da escala maior de Dó a partir da nota Ré Na décima casa Novamente Tocar de novo Ok E o último modo Que é na décima segunda casa A partir da nota Mi Vou tocar de novo Vou tocar de novo Novamente 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 Dó Novamente Novamente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto